Olá pessoal, eu sou a Camila Ávido, sejam todos bem-vindos. E olha só, se você está com o seu filho doente, tá? E aí você vai a um hospital de luxo, né? Tipo São Luís do Morumbi. Pra quem não sabe, aqui em São Paulo, o Morumbi é um bairro assim, ó, topzera da alta classe. Lá, inclusive, as equipes são diferenciadas dos outros São Luíses. Mas, enfim, segue aqui comigo. Aí você está com uma criança, teu filho está ali com uma febre recorrente, você já não sabe mais o que fazer, chega no hospital, um tempo de espera absurdo, e você está lá tranquilamente, a televisão do hospital, claro que em algum consórcio da mídia, tipo CNN, e aí, de repente, simplesmente do nada, levanta uma mulher apontando para a TV, criando diversas narrativas contra o presidente Bolsonaro e... E aí, de repente, vamos lá...